Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Collab e hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente. A gente vai fazer um react de um vídeo de um inscrito nosso, o Valtinho, que ele montou um estúdio de podcast lá na cidade dele de Itapé, fica no interior da Bahia. E aí eu pensei, olha que oportunidade legal que eu tenho de agregar aqui um conteúdo de um inscrito, de alguém que conhece o conteúdo do nosso canal e que montou um estúdio de podcast, que é um ato muito emblemático na vida de uma pessoa, creio eu, por causa do investimento. E eu posso dar minha opinião aqui, minha visão, tipo, o que é que eu achei que ficou muito legal, o que é que dá para melhorar para ajudar quem está montando o seu estúdio também, ou quem está pesquisando sobre o tema. E aí é isso, pessoal. Vamos para o vídeo. Vou botar aqui, olha só. Fala pessoal, tudo bem com vocês? A pedido de muitas pessoas estão me ligando, mandando mensagem no direct para querer saber o que eu estou usando nesse meu novo podcast que eu fiz a segunda edição nesse podcast. Pô, cheio de coisa o estúdio dele, né? Cheio de detalhe e tal, né? Eu vi só o comecinho do vídeo e aí eu guardei para ver com vocês, né? Já achei meio cheio de coisa aqui, né? Aqui ele ia ter gravado com celular, alguma coisa assim do tipo, né? Qualidade de um tá... Não achei as câmeras PTZ dele. Mas enfim, vamos continuar. Um podcast novo, né? Então, eu comprei e fiz ele de uma forma que eu achei que seria interessante para mim. Então, várias pessoas estão me perguntando, eu uso câmera PTZ, eu uso o Meso Arrode, eu uso uma Blackmagic. Eu estou até com isso daqui, essa GoPro, eu vou estar gravando para vocês, né? Para vocês estarem conhecendo cada coisa que eu tenho aqui, passo a passo. Beleza? Agora eu estou. Você dá um. Quando você entra no estúdio, essa visão que vocês têm, né? Então, eu vou mostrar passo a passo com vocês. Pela GoPro. E se não der, depois a gente mostra com o celular que eu estou gravando aqui também, tá bom? E se o áudio estiver ruim aí, me perdoe. Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouquinho. Nossa. E você entrando nele, tem esse adesivo. Estúdio Podcast. Essa cara aí, cara. Essa também aí, beleza. Ficou engraçado, ficou engraçado. Bem na entrada. Essa daqui é a visão que você vai ter quando você entrar nele, tá bom? Coisa bonita, coisa legal. Então, aqui o que eu tenho? Eu fiz o estúdio para quatro pessoas direto, né? Então, tem a mesa, ela acho que é 1,60 por quase 3 de comprimento. Fiz uma placa para sair bem também com as três câmeras que eu tenho. De cara aqui, eu já vi algumas coisas bem legais. Primeiro, ele vai falar, obviamente, cada item por item aqui, mas dá para ver que tem um microfone ou uma mesa ali que vão surpreender. Mas assim, o que é que eu posso tirar aqui de cara? Que é simples o cenário dele. Parece uma sala de uma casa. Parece um espaço, uma sala de... Não é nada assim... Não é nada que tenha uma arquitetura que é muito imponente. É um negócio bem simples, né? Mas funcional. Então, assim, é uma prova que eu posso dizer logo de cara que dá para fazer podcast em qualquer lugar. Uso quatro microfones da Rode. Uma mesa Rode. Uma Black Magic para fazer os cortes. E também uso as câmeras PTZ, uma controladora... Quando a pessoa fala Black Magic, a gente pensa que é uma câmera, né? Mas é o Atemine aí que ele tem, o switcher. ... controladora para a câmera PTZ. Essa câmera PTZ é aquela câmera PTZ da Neo ID. Aquela 10X USB, né? USB HDMI. Eu uso... Essa câmera, se eu não me engano, eles não vendem mais no site da Neo ID. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu deixei aqui aberto já. Eu acho que... Quando ele falou câmera PTZ, ele já tinha me falado... Fio para a controladora. Que era da Neo ID. Cadê? Olha, essa é uma câmera aqui no Mercado Livre que custa uns 4 mil reais. Não é um preço barato para uma câmera PTZ, mas eu acho que ela não está mais em venda. Tanto que o anúncio aqui está pausado no Mercado Livre. Aqui no site da Neo ID, eles têm essas câmeras aqui. E acho que atualmente ela pode ter sido substituída pela Neo ID... PTZ Neo ID 30X... Cadê? Tem... Essa aqui, a Neo ID PTZ NDI 4K. Ou... A mais provável substituída dela é essa Neo ID PTZ USB Pro. Que custa uns 4 mil e 400 e tal. Eu tenho a PTZ USB Plus. Que foi a que eu comprei. Tem review aqui no canal. Tem vídeo comparativo dela com DSLR. Vou deixar os cards aqui para vocês verem. São câmeras boas, funcionam, para podcast é legal. A vantagem de uma câmera PTZ é que você vai ter um... Um zoom, né? Você muitas vezes vai controlar por controle remoto ou por uma controladora, que vai trazer muita praticidade no seu dia a dia. Não sei hoje em dia se é a melhor opção para podcast. Não sei se eu fosse ele, seria a câmera... Se fosse eu, talvez não seria a câmera que eu teria investido. Mas vamos deixar ele falar aí para ele explicar aí. Aqui, quando você entra, é essa visão que você tem do estúdio. Aquela luz lá também. Ela está para baixo, mas eu jogo ela para cima. Beleza. Esse lance da luz para cima aí que ele falou, tem um podcast que eu já gravei com... Eu gravava um podcast para uma construtora chamada Construtora Nova Tech. Vou botar as imagens para vocês aqui. E eu acho muito bacana, porque eu peguei... Vocês estão vendo essa luz aí? Eu peguei dois refletores desses de jardins, que acho que é o mesmo que o dele, e coloquei apontado para o teto. E aí só eles dois, refletores de 40, acho que 40 a 50 reais, mais um suporte de tripé. Juntar todo o setup e não passar 200 reais, geraram essa iluminação aí. Eu gosto, porque quando você tem um teto branco, ele rebate a cor e vem bem difusa para baixo. E fica bem legal. Aqui atrás, eu fiz um espaço para o café, onde também tem uma televisão de retorno. E mais... Olha eu aqui na frente da... Gostei disso aí. Da coisa. E mais ali, né? Um adesivo também, uma placa que eu fiz. Olha aí, ele nem se tocou disso. Mas aí, ele já tem um cenário, um outro cenário que ele pode usar. Uma coisa que eu acho muito bacana, você que vai montar estúdio, tenta não montar só um cenário do podcast de mesa. Tenta ver quais são os diferentes tipos de cenários que você pode compor nesse ambiente. Aí mesmo, se ele tirasse essa mesa da cadeira aí, ou essa mesa do café, perdão, e colocasse uma mesa dessas... que é redonda, e com dois bancos, duas cadeiras dessa de acústico da MTV, ele podia fazer um cenário de podcast para duas pessoas. Para um bate-papo mais informal, tal, um negócio mais descontraído, funcionaria legal também. Um negócio mais olho no olho, sabe? Funcionaria legal também. Então, ele teria mais um cenário para explorar no seu... no seu estúdio. Isso aí faz total diferença. Quando você começa a pensar nas quatro paredes que você tem no seu estúdio, se você tem um estúdio de quatro paredes, que é o normal de se ter, você vai conseguir ver que cada canto pode ser um cenário, um ou mais cenários. Espaço do café. Aqui tem um sofá, de dois lugares aqui. Outro cenário que ele pode fazer. Tem aquele podcast do Petri. Eu não esqueço quais são os nomes dos programas dele, porque eu não acompanho muito, mas ele tem um podcast dele que é sentado no sofá, e ele nessa mesa aí, do lado, controlando ali as coisas, vendo os monitores, e funciona. Ele cria esse clima mais de... gera até um clima um pouco mais de rádio, quando o cara do podcast, o apresentador, ele está controlando a mesa, está controlando o áudio, gera esse clima mais de rádio. Aí com um sofazinho pode ficar um ambiente diferente. Sempre quando vai trazer alguém, eu falo que o espaço é curto. É curto, mas é legal, rapaz. Coloquei também tapete. Tapete é um negócio muito bom, por vários motivos. De dois motivos principais. Primeiro motivo é que ele vai tratar melhor o áudio. Ele vai conseguir fazer com que o áudio não fique reverberando tanto. Ele vai dar uma bafada no áudio. Isso é legal. E segundo motivo é que podcast requer muitos fios, e com tapete dá para você dar uma enganada nos fios, a depender de como você monta o seu cenário. Coloquei cortinas. Ali tem um softbox. Cortina também é bom para esse lance do áudio não reverberar. Tem esses dois softbox aí que ele colocou em cima, né? Deixa eu botar aqui um pouquinho para vocês verem. Esses dois softbox, eu gosto da posição deles aí, apesar que eu acho que softbox para podcast, nesse caso, os softbox deles aí, seja um pouco chato dele manipular, já que para trocar lâmpada é complicado, às vezes não tem o controle por app, o botão de ligar e desligar fica lá em cima, aí para ele mexer pode ficar meio complicado. Então, o ideal aí para mim, se fosse eu, eu investiria, se fosse possível, em painéis de LED. A uma certa distância, ele vai gerar essa difusão, você pode, às vezes, a depender do painel de LED, controlar pelo celular, a depender da marca que você use, se você usar vários painéis iguais, você pode criar setups de iluminação, que você altera todo o setup com o botão. Andrei, como assim o setup? Ah, eu quero uma luz mais escura para o meu podcast, porque é um programa mais denso, mais, sei lá, mais tenso, não sei. Eu quero passar um clima mais escuro no meu cenário, com o botão você seta a sua iluminação para esses tons. Ah, eu quero um negócio mais claro, mais, né, mais um branco chapado em tudo, como normalmente vai ficar aí, porque ele tem muita luz branca, com o botão você já troca o setup. Então, recomendo muito painéis de LED, recomendo muito painéis de LED que você troque, controle pelo celular, e aí você vai conseguir extrair melhor dessa iluminação. Ali tem um softbox, dois, essa lâmpada três. Mas assim, esse aí, porque ele está se propondo, vai funcionar, vai ficar branco, vai ficar sem sombra. Depois eu tenho uma lâmpada de corte aqui, uma azulzinha. E... Essa lâmpada aí... E as almofadas. Vamos ver se ele fala mais dessa lâmpada aí. Essas... Para também dar... Isso aí eu não gostei. Isso realmente eu tenho que falar que eu não gostei. Por quê? Eu acho que ficou estranho no ambiente, ficou muito assim... Sei lá, não parece muito combinar. Funciona para o propósito de não gerar tanta reverberação nas paredes. Mas se eu fosse ele no futuro, o que é que eu faria aí? E não fica tão caro também. Eu investiria em um painel de proteção de isolamento acústico, para evitar esse problema. E tem painéis que você mesmo pode fazer. Tem muito vídeo na internet de gente ensinando a fazer e você deve gastar, sei lá, acho que menos de 100 reais por painel. Dá um trabalhinho, mas você pega uma tarde lá, chama um amigo e fala, você quer vir aqui em casa? Quer me ajudar na tarefa? Ele paga uma cerveja, ele paga uma pizza, e a gente fica aqui conversando. Até terapêutico, né? E aí a gente vai desenvolvendo esse projeto. Tenho certeza que você consegue um amigo fazer essa atividade e vai gerar um resultado muito mais bonito e elegante e bacana ao seu podcast. Uma coisa muito legal que ele pode fazer, até nesses painéis, aí só tem que ter alguns cuidados, é colocar alguma arte. Fazer uma pintura no painel, de repente chamar um artista local para fazer um desenho de alguma coisa da cidade, para dar um clima bem regional e bem autêntico ao podcast. Tipo, os convidados chegam lá e falam, olha, caramba, aqui é a praça da cidade, aqui é a igreja, aqui é o ponto turístico e tal. E cria esse cenário mais regional, até para quem assiste, olha assim, pô, é de lá, quero um dia conhecer e tal. Eu acho que isso pode... É uma ideia, é uma ideia. É claro que você não pode pintar num plástico e colocar em cima do painel, porque senão vai reverberar do mesmo jeito o som, tem que ser um negócio pintado e tal. Uma acústica legal. Mas assim, né, eu falei que eu não gostei, mas se funciona, se a pessoa está bem, ela pode usar, né? Quem sou eu para falar? Não use isso, use aquilo, né? É só a minha visão. Aqui é a televisão. Mais dois softboxes aqui em cima. Aí, como eu falei, o softbox está relativamente longe, vai fazendo difusão legal na luz, vai ficar um branco chapado, se ele quiser trocar a lâmpada, ele tem que pegar uma escadinha ali para trocar. Não sei se é a melhor opção. Aproveitando aqui que eu estou vendo um pouco do teto, o que é que eu também faria aí no futuro? Eu colocaria canaletas no teto, porque aí eu poderia prender toda a fiação, jogar para o teto. Eu poderia também pegar toda essa softbox, colocar no teto, o painel de LED, colocar no teto. Inclusive, eu poderia botar câmeras no teto, eu poderia colocar alguma espécie de tripé de cabeça para baixo para colocar as câmeras também presas ao teto para dar toda a mobilidade no ambiente. Isso ajuda muito a que o cenário fique mais clean. Agora, também eu sei, tenho certeza que aí, como tudo é muito caro no Brasil, ele deve estar fazendo aos poucos. Uma hora ele vai chegar no setup perfeito para o trabalho dele. Então, eu tenho luz, eu tenho uma, duas softboxes, a luz normal, tenho mais... A luz normal não precisa não, mas está aí, né? Dois ali, mais aquela, que eu jogo para cima, mais essas luzes de retorno, de recorte. Essas luzes de recorte, eu não gostei muito delas também. acho que elas não estão tão bem posicionadas. Sei lá, normalmente é uma luz que ficaria atrás do convidado, não ao lado dele. Um monte de luz branca vai fazer com que essa luz de recorte não fique tão evidente também. Enfim, né? Eu acho que dá para fazer, dá para fazer uma coisa melhor e simples também. Eu já tive essa luz que ele tem aí, também é uma luz super barata, legal, RGB que você controla, que é controle remoto. Mas é uma luz para jardim, não é uma luz de iluminação. Mesmo assim, dá para ele posicionar um pouquinho melhor na minha visão. A fita LED, que está fraquinha ali. A fita LED é legal. Não sei se ali é muito bem posicionado. Aí eu achei legal uma fita LED passando atrás da TV para gerar aquele efeito de sombra, de luz atrás da TV, que eu acho bem legal. dá uma vida ao cenário. Ali, mas é um pouco mais forte. E, por enquanto, essa base é o que eu tenho. Vamos lá. As câmeras PTZ que eu tenho é uma, que fica aqui. Essa aqui é para pegar eu, o anfitrião, uma. Essa segunda câmera PTZ, que também dá NEO e D, a mesma, 10X, que são muito boas. O bom de usar câmeras iguais aqui é o seguinte, porque com câmeras iguais ele vai ter tons de cores iguais e aí na hora de fazer um color grade ou algo do tipo, ele vai sofrer menos para fazer o match das cores entre câmeras diferentes. Isso para quem tem podcast com câmeras diferentes é um sufoco. Eu faço podcast com câmeras diferentes, você fazer a junção das cores para todas as câmeras, assim, é muito chato, é muito demorado, depende das câmeras que você tem. Então, assim, se você trabalha com câmeras iguais você não vai ter esse problema. Agora, por outro lado, também eu não sei se eu gostaria de particularmente ter três câmeras iguais. É um negócio muito, vai muito de cada um, né? Agora, se você faz só podcasts, beleza, se você quer só fazer podcast, ter três câmeras iguais não é até uma vantagem. É para pegar o convidado. E tem a terceira. Ficou mudo? O pessoal fica tranquilo aqui, não atrapalha. Que pega essa visão completa da mesa aqui. Tá bom? Então, essas câmeras, todas elas, as câmeras PTZs, elas são ligadas na minha controladorinha. Aí sim. isso aqui, para quem compra câmera PTZ, uma controladora é um item essencial. Você já gastou, sei lá, 10 mil, 9 mil, 11 mil em três câmeras PTZ, bota mais de mil e pouco e compra a controladora, porque você vai controlar as três câmeras ali no joystick. Inclusive, eu acho que cada vez mais a gente vai ver isso na TV ou até no cinema, no show, essas coisas. Câmera PTZs, uma controladora, porque com uma pessoa só, você pode operacionalizar várias câmeras. Então, é uma vantagem muito grande para o mercado. Para podcast também, é a mão na roda. Você controlar e ler as três rapidinho faz muita diferença ali na controladora. Controladora aqui, vamos ver se... Porque ela está ligada ali. Ela está bem... Vamos colocar aqui nessa aqui. Essa aqui é a 2. 2 cam. Vai fazer um tilt, um pan, faz um pan aí, é legal. Movimento e muito bem, dá um zoom perfeito. Um zoom 10x é interessante, apesar que em podcast você não vai ficar mexendo tanto, você vai controlar uma posição e vai deixar a câmera lá. Por isso, muitas vezes, eu me vejo perguntando se a câmera PTZ é a mais ideal para podcast em si. porque normalmente você vai deixar as câmeras posicionadas sempre na mesma posição, sempre do mesmo jeito. Aí eu fico pensando, às vezes é melhor você investir em uma câmera mirrorless ou em uma DCLR que vai ter uma qualidade de imagem maior, que você vai trocar as lentes, que você vai ter um desfoque de fundo, vai pagar um pouco mais, porém vai ter mais dessas funcionalidades. Mas aí vai de cada um, vai da proposta de cada um do seu estúdio. Eu, quando estou montando a consultoria, por isso que eu tento sempre conversar com a pessoa antes para entender a proposta dela, porque aí eu vou, ou a gente vai de PTZ ou a gente vai DCLR para que você possa ter a mais adequada possível para a sua situação. Aí, nesse caso dele, eu não sei se eu usaria câmera PTZ, talvez eu comprasse uma Sony ZV-E10 com uma lente de 16mm, enfim, mas aí são possibilidades também, envolve muitas coisas, envolve os custos, envolve o que ele pretende fazer com o setup no futuro também, envolve a durabilidade de cada equipamento, enfim, pessoal, é sempre complexo montar essa parte e eu respeito cada um e a tomada de decisão de cada um. Eu costumo falar que não existe compra errada, existe compra adequada, a gente compra que não foi tão adequada naquele momento, existe compra que não foi adequada naquele momento, mas no futuro se tornou adequada, enfim, varia. É, perfeito. Mesmo. Vou colocar... Aqui eu já fiz alguns presets, então vou colocar aqui um cam, que é a minha câmera lá, né? É aquela que está filmando lá. Esse lance de presets faz diferença, porque ele determina uma posição, uma posição e uma abertura de imagem e aí na hora da controladora ou mesmo pelo controle remoto ou pelo aplicativo também da câmera, ele aperta esse botão e a câmera já vai para aquela posição. Então eu posso ter uma câmera PTZ que está configurada para estar aberta para os dois convidados ou só focada em um. Eu não preciso ficar sempre configurando. Eu vou na controladora e aperto o botão e a câmera PTZ vai. Essa vantagem também de dar o zoom, de abrir, de fechar para um ou dois convidados, torna-se mais uma vantagem sobre as câmeras mirrorless ou DSLR que eu falei que tem a qualidade de imagem aparentemente melhor. Se ele tivesse uma câmera com lente fixa, que são as mais populares e as mais baratas, ele ia ter que movimentar a câmera via tripé para uma determinada posição toda vez que ele fosse gravar. Isso talvez fosse um pouco chato, ocupasse espaço. Aí não, ele colocou a câmera PTZ, não está nem no tripé, está em uma bandejazinha ali no canto e, meu, ele não precisa movimentar a câmera, a câmera vai. Zoom, ela volta, muito perfeito ali. E eu trabalho com OBS. Aqui eu... OBS é o software principal para quem faz lives ou podcast ao vivo. Provavelmente você não vai mexer muito nele, mas só o básico, botou lá a câmera, botou lá o áudio, iniciou a live, vai funcionar. Eu tenho quatro microfones Rode. Agora está chegando onde eu achei mais interessante, olha aí. Rode Cast Pro. Que, cara, são perfeitos. Esse aqui funciona, que é o meu padrão. É, esse microfone aí devem ter uma apelidada de microfone Elvis, né? Eu vejo esse microfone e só me lembro de Elvis. Eu já deixei como enfeite, né? Ficou legal, assim, particularmente quando eu vejo essas coisas assim, eu não sei vocês, pessoal. Aparentemente, eu acho que ele gosta muito do Mario. Deve ter jogado o Mario World, mas tem tudo aí do Mario. Eu estou vendo só aí de cara uns três a quatro Marios, eu acho aí. e assim, pessoal, eu acho que se fosse eu, se fosse o meu estúdio, eu não teria tanta coisa, assim. Eu teria um cenário um pouco mais neutro que eu pudesse variar as minhas opções nas luzes, né? Sem tanta coisa de bonequinho, tal, enfim. Porque aí eu conseguiria variar o que eu quero extrair. Ah, eu quero um clima mais infantil, eu quero um clima mais colorido, um clima mais sério. eu ia tentar extrair isso com as luzes. Mas esses microfones Rode dão uma suavidade na voz. Bonito demais, e esse microfone não é... Ele é mais barato do que o da Shuri, uns R$ 1.500 a R$ 2.000 esse microfone. E, meu, vale a pena, bonito, né? Enfim, é um microfone para podcast ideal, não à toa que é muito popular também em muitos podcasts. Tem um pop filter interno, ele deixa a voz bem cristalina, com os cabos bons também, né? Então eu tenho dois... Cabo é essencial, velho. Eu já sofri muito de entregar podcast com ruído, e quando eu fui ver era cabo dando problema. Hoje em dia é uma coisa que eu até coloquei, assim, próximo ano para investir em cabos e todo ano ficar investindo em cabos porque eu acho que é algo que se não melhorar, ele não piora, entendeu? Se o... Com o cabo você não vai extrair o melhor do que já vai estar, mas você não vai piorar. Enfim, então vale a pena você ter bons cabos. Dois desse lado e dois daquele lado. Praticamente eu acabo usando só dois, né? Eu coloquei cadeiras... Leva um pessoal aí para o seu podcast, bicho. Aprenda comigo aí, né? Tipo, tem um co-host aí com você, cara. Essas cadeiras são cadeiras... Aí sim, viu? Normalmente o pessoal quando faz podcast em escritório usa muito cadeira de escritório. Eu gosto muito de cadeira assim, apesar de que eu acho que pode ser um pouco desconfortável para algumas pessoas durante horas. Por quê? Cadeira de escritório normalmente ela pode ficar rangendo muito. Depende do escritório que você está, depende da cadeira que você está usando. Pessoa inclina, joga para um lado, joga para o outro, ela também se movimenta, acaba se movimentando muito também, podendo fazer com que ela fique distante do microfone, porque às vezes tem pessoas no podcast que esquecem do microfone. E essa cadeira não, essa cadeira vai ficar estática ali parada, senão vai fazer ranger com ela, né? Muito legal, cara. Boas, porém, não é com rodinha. Eu tinha a cadeira com rodinha, mas tinha um problema muito grande que quando você traz as pessoas, tanto criança quanto algumas, eles ficam chacoalhando para um lado e para o outro e aí acaba saindo um pouco do espaço. com a cadeira também com quatro pezinhos, é interessante que aí fica paradinho, bonitinho. Coloquei uns adesivos aqui atrás dela, porque quando, depois vocês verem aí também na minha última gravações que eu fiz do meu podcast, a pessoa fica um pouco para frente, então fica só a cadeira preta, então eu achei legal colocar ali uns adesivinhos e bonitinhos ali. Eu tenho... O cara, ele gosta da identidade dele, ele investiu nisso, mesmo que não vai nem aparecer, mas ele já botou ali para marcar presença. Dois, mas eu tenho que comprar mais dois, mas por enquanto são dois AKG, K52, muito... Mas aí, o que vocês acham de fone para podcast? É um negócio que eu tenho usado cada vez menos. Assim, eu nunca vi ninguém cobrar isso e podcast, quando eu faço podcast em espaço que não é um estúdio de podcast, que é um escritório, é uma empresa, sei lá, uma área lá que não é uma área de podcast, propriamente dito, meu, ninguém sente falta do fone. Eu estou pensando em comprar, esse ano, aqueles transmissores de áudio sem fio, que vem um kitzinho com transmissor e vários receptores, que você pluga um fone lá e aí você consegue ter o áudio sem fio. Eu estou pensando em comprar um desses, mas assim, é um negócio que eu não sinto a necessidade. sobre o fone, você pode usar tanto o da Tascam quanto esse da AKG, funcionam, são bons, acho até legais de usar. Confortável, porque como ficou muito tempo com ele no ouvido, eu não era adepto a usar fone, mas depois que eu coloquei a mesa com uma qualidade legal, eu acho que é interessante ter o fone. Botou o surround na voz e aí quis se escutar. Vale a pena, vale a pena. Dá uma imersão legal na conversa, você se concentra melhor, então eu acho que é um bom passo. Coloquei um tapete grande aqui também, ali o sofá, como eu já tinha falado para vocês, ainda tem um gabinete no chão. Não sei se é pessoal que entende de TI. É legal botar gabinete no chão? Diz aí nos comentários o que vocês acham. Não sei se é bom colocar, é saudável, tipo, eu acho que no chão ele pode acumular muito mais poeira, não sei se é a melhor área para colocar um gabinete. Essa mesa aí é aquela mesa clássica de repartição pública, quando eu trabalhava em órgãos públicos as mesas eram assim. Vamos lá? Tem algumas coisas que temos que fazer, tampar esse espaço, porque pode falar o que for, mas é muito fio, tem muito fio embaixo do sofá, ali eu vou deixar essa televisão de retorno para a pessoa que senta aqui, ela tem essa visão, então deixar o de retorno aqui, porque esse... Pô, caramba, você precisa? Pô, monitor para caramba, já tem um monitor ali, já tem monitor para caramba. O que você... Porque normalmente se alguém tiver estado no sofá, ela vai estar vendo os caras aí na frente dela, ou ela vai estar no celular, não sei se precisa. Você poderia usar esse monitor aí para colocar na parede e usar de cronômetro. Acho que de cronômetro ia ficar mais legal ali para você determinar o tempo do podcast, o pessoal não se perder, de repente, pô, falta só uma hora aqui, beleza, falta 15 minutos para terminar, eu vou dar uma dentada em alguns temas que eu queria. Enfim, eu acho mais legal você ter um cronômetro, apesar que, por gastar, comprar um monitor para fazer um cronômetro é meio loucura, normalmente você compra um cronômetro já que é bem mais barato, mas como o monitor já está aí, usava, né? O que fica aqui fica na costa da pessoa, então eu acho legal deixar essa de retorno aqui que eu já vou estar ligando, né? Fiz essa placa também do Fala Aí, com um amigo aqui da cidade, ela tem 60, acho que, de tamanho, coloca um calço aqui para ela ficar mais alta, que na verdade ela ficaria assim, mas eu coloco um calço porque eu acho uma caixinha, o que é isso aí? Action Cam, ah, de uma câmera de ação. Dá uma dá um caimento legal. Dá uma visibilidade, fica legal mesmo, é, fica legal, fica legal, fica legal. Assim na mesa, né? Comprei também suportes para celular que a gente não pensa e depois no final é... Isso aí é uma coisa baratinha, útil, mas você tem um suportezinho do celular aqui para colocar e ficar analisando, de repente você pode analisar a live, responder comentários, já está vendo a live por ali, pode servir de um retorno interessante para você acompanhar a sua live. É muito, isso é muito barato, mas dá um conforto para a pessoa que você convida quando vem. E eles colocavam às vezes assim, encostado aqui na caneca, outro no microfone, e eu falei, cara, e é um negócio tão simples, mas a gente não pensa quando está fazendo o projeto. Tem as canecas, que é eu mesmo que faço, eu comprei uma maquininha de caneca para fazer, por quê? Porque como eu dou muita caneca, aí eu falei, poxa, se ficar comprando então era mais fácil eu fazer e acabei aprendendo. Pô, que legal, né? É, velho, essas máquinas de caneca não é do cara não, velho, é um negócio até se pensar normalmente de fazer umas, quem sabe, não compro uma, eu faço algumas coisas da collab, mando para o pessoal aí, vamos ver. Meu Deus, agora, olha, se você está vendo esse recto até agora, isso aqui é impressionante, isso aqui é uma loucura, isso aqui é um item que tipo, esse cara gosta do trabalho dele, esse cara, ele quer investir no podcast porque ele comprou a melhor mesa de podcast do mundo, então ele realmente se importa com isso aí dele e quer fazer o melhor, por isso que eu digo assim, provavelmente ele investiu nisso agora e está investindo em um dos outros itens depois, de luz, de fiação, enfim, esses detalhes aí, mas na mesa ele já pegou uma mesa boa, que não vai dar problema para ele. Vamos ver o que ele tem para falar da mesa aí. Tem aqui uma mesa Hold, essa aqui é a Hold Caster Pro 2, tá? São quatro saídas de microfone, se quiserem, depois vocês deixam aí no comentário, que eu posso fazer todo um trabalho de mostrar passo a passo. Faça. Faça. Faça do que ela, mas é uma super, para fazer podcast é a melhor coisa que tem, né? O próprio microfone Hold, é... Olha a vantagem, ele tem um microfone da Hold e uma mesa da Hold, muito provavelmente, essa mesa do podcast, do podcast Pro 2, ela já vai ter uma configuração de grave, de... Enfim, ela vai ter uma configuração própria para esse microfone. Você aperta o botão, ele já configura. Aí, se eu botar outro microfone da Hold, eu aperto o botão e ele já vai configurar para aquele tipo de microfone. Porque com os equipamentos som de marcas iguais, eles se comunicam melhor, eles se casam. não estou falando que se botar um microfone da Shuri aí não vai funcionar, não. Vai funcionar e vai funcionar legal. Mas, não vai ser o mesmo encaixe entre produtos de marcas iguais. É, tem uma experiência muito... E tem outros, fora a experiência que você tem diretamente com o microfone Hold, com a mesa Holdcaster Pro 2. Olha, eu percebo uma coisa muito legal dessa mesa é que todos os botões dela são emborrachados. isso ajuda num detalhezinho simples, mas faz toda a diferença. Você não vai fazer barulho na mesa apertando os botões do que fazer aquele tec, tec, tec. Coisa que essa da Zoom aqui, ela não tem emborrachado. Ela tem esse daqui emborrachado, mas esse aqui não. Quando eu mexo aqui em algum botão ele faz tec. Isso aí pode incomodar, depende da live que você está fazendo. Ah, vou desativar o microfone, vou ativar outro, enfim. pode gerar esse problema. Mas aí na WorldCast Pro 2 não. Tem a versão, se vocês terem uma ideia, essa mesa aí, por isso que eu falei que ele investe tanto, essa mesa custa na faixa de R$ 9.000, R$ 9.000, R$ 8.000, você encontra, sei lá, talvez na promoção você pegue ela para uns R$ 7.000, R$ 7.500, mas normalmente é R$ 8.000 para cima. E ela tem muitas funções legais. Ela tem uma versão que é a versão 1 e ela também tem uma versão que é só para dois canais de microfones que são mais baratas. Agora, em vez de ser quatro canais vão ser dois, então é limitado por si só. E assim, uma coisa legal também dessa mesa que ela tem duas saídas de interface de áudio, ou seja, eu posso ligar ela em dois computadores ao mesmo tempo, em separado. Ela tem os quatro canais e ela é bonita para caramba, isso soma também. Ela tem os plugins aí dentro que ela tem uma parceria aí, não sei se você vai falar sobre isso, mas assim, tem uma parceria com duas marcas que tem plugins internos já na mesa e essa torna-se um grande diferencial da mesa porque você pode ter um zoom H6 e extrair um som muito bom que na equalização você faz todo o controle de efeitos. só que aí ele consegue fazer tudo na mesa então não tem pós-produção pode até ter mas normalmente ele não vai precisar ter uma pós-produção para extrair um melhor áudio possível não que essa aqui você não extraia viu mas assim aí você vai ter um controle melhor da configuração daquilo que você quer colocar no seu áudio sem precisar perder tempo na pós-produção já fazendo isso ao vivo. é de muita valia você ter das mesmas marcas então eles conversam muito bem tanto os microfones quanto a roadcaster aqui tem mais um um fone de ouvido eu tenho uma black magic aqui do lado pessoal estou sendo até um pouco mais rápido porque eu só estou passando por cima fica à vontade se vocês quiserem depois eu faço passo a passo quero, faça eu tenho uma mini uma black magic uma T mini que ela tem até 4 canais HDMI eu posso botar 4 câmeras e controlar as 4 por esse tecladinho eu escolho 1, 2, 3, 4 tem efeitos de picture em picture que é colocar uma câmera no cantinho aqui vou deixar aqui só para você ter um exemplo aqui no cantinho e as outras câmeras embaixo tem transição mas o básico dela é você controlar as 4 câmeras e fazer os cortes aí uma desvantagem do AT mini eu tenho um AT mini e não tenho um AT mini pro que é o seguinte você não tem o preview e aí pessoal um adendo aqui sobre essa informação da saída do AT mini é o seguinte o AT mini ele tem um HDMI alt uma saída do HDMI mas ela só vai transmitir a saída da câmera que tiver selecionado aqui se eu selecionar a câmera 3 aqui ele vai jogar no monitor apenas o sinal da câmera 3 o que o Pro tem o AT mini Pro e a sequência da evolução dos modelos é a saída a saída de multiview ou multiview como o pessoal chama por aí que com o multiview eu coloco o HDMI jogo no monitor e aí ele vai mostrar o monitor com todas as câmeras que estão todas as saídas que o AT mini possui então eu vou colocar no monitor e vai estar lá as 4 câmeras e eu consigo ter esse preview das câmeras certo? agora tem como ter multiview no AT mini? no AT mini não mas tem equipamentos tem monitores em que ele tem 4 entradas HDMI e 4 entradas 4 saídas HDMI então eu coloco as câmeras ligadas nos monitores os monitores as saídas dos monitores passam vão para o AT mini e aí eu consigo ter esse controle certo pessoal? é isso aí voltemos para o vídeo se eu não tenho esse preview na hora que eu boto o ao vivo aí eu caramba não estou vendo aqui se ela está bem posicionada você bota ela está mal posicionada você vai ter que enquanto está na live você vai mexendo ela até acertar para podcast isso em estúdio isso parece não fazer diferença mas quando você faz live em evento que a pessoa se movimenta isso começa a fazer muita mas muita diferença mesmo o Atenmin que é muito bom também tenho ela virtual pode ver que ela também é ligada na internet que sai daqui passa também na televisão a vantagem de ligar na internet é que ele puxa o cabo em uma distância muito maior e vem aqui para a mesa onde que ele também pode estar mudando a pessoa que fica sentada ali espero que ele não mude a pessoa que fica sentada ali mas eu entendi isso que dizer a pessoa pode mudar por ali são quatro câmeras ligadas porém como eu falei eu tenho três PTZ uma duas e três mas a quarta eu tenho aqui quase do meu lado é uma GoPro que eu tenho que ela filma às vezes diferente filma aqui para colocar alguma coisa do merchan que eu faço e às vezes fica aí isso é legal para que você quer mostrar um detalhezinho alguma coisa você tem uma câmera aí normalmente tem uns podcasts que botam essa quarta câmera num canto para mostrar tipo o cenário de fundo com a parte meio que de making off que é a parte da pessoa que está operacionalizando quem faz isso um podcast chamado muito é o Dessa Letra Show faz muito isso eles botam lá no canto uma câmera em preto e branco para mostrar todo o cenário inclusive o pessoal da produção para dar um clima a mais de making off durante o programa é legal é legal mas aí também é interessante agora perceba que se ele tivesse o que eu falei lá em cima no teto as canaletas ele podia botar essa câmera meio que no teto e aí ele economizaria ganharia esse espaço e a câmera não ficaria invisível porque aí ela deve ficar meio que invisível na hora que a pessoa está apresentando imperceptível quando a pessoa vê daqui não consegue ver bonita essa animação dele aí vai falar e vai começar é um local meio diferenciado tenho quatro cadeiras mas eu também só acabo usando duas duas para lá duas para cá mais aqui os microfones mas eu acabo usando só dois de conversa bem interessante tem a televisão eu tenho também essa coleção aí deve ser 40 para 50 polegadas de miniaturas que eu acho legal para dar um colorido diferente sei lá não me pegou tanto eu acho que fica muito poluído eu tentaria colocar a TV um pouco mais embaixo e deixar mais clean mas aí também vai de gosto pessoal de cada um eu notei que tem uma bola de baseball depois faz um vídeo aí ensinando as pessoas como é que funciona esse esporte porque eu não sei sempre esqueço queria aprender faz um vídeo ensinando essas coisas eu tenho duas luzes de recorte aqui atrás que fica é uma azul que fica uma aqui colocada diretamente ali e a outra de azul com a fita LED tem aqui mas a outra de azul também dando um recorte lá que dá um colorido muito legal na silhueta da pessoa que fica sabe o que eu colocaria no lugar dessas dessas luzes aí com o tempo talvez ele vá evoluindo bastões de LED eu acho que bastões de LED ali no canto poderia ficar legal também ou embaixo iluminando de baixo para cima poderia ficar legal também e aí com bastões de LED que ele tivesse controle por app já entendeu a vantagem ele já mudaria fazia todo o controle pelo celular aqui apertando o botãozinho já muda todo o setup de luz ali tanto na dela quanto na minha aqui como eu falei eu tenho essa luz depois que ela também ela vem para cima porque eu não deixo muito ela a ideia é simples dá para ver uma leve gambiarra ali mas parabéns por esse esforço aí de montar esse setup mas esse negócio de luz de jardim apontado para cima é barato e funciona não é o mais profissional mas é barato funciona e aos poucos você vai melhorando apertada para baixo por quê? por causa que muitas vezes ela acaba pegando no rosto né? é se pegar no rosto dá um incômodo da pega estou convidado lá aí eu tenho duas softbox aqui mais duas aqui atrás que eu vou trazer um pouco mais ela para frente e tem uma outra luz dura eu acho que ele nem precisava dessas luzes todas mas já que ele já tem está aí vai ficar tudo muito chapado ali que vem para o meio dela né? quando ele terminar aqui a gente vai ver algum podcast feito no espaço dele para ver como é que fica essa qualidade aqui tem um computador da onde que fica né? que acabou o descanso de tela aqui mas aqui eu tenho um computador que daqui ficou mudo de novo que não está acontecendo né? tudo bonitinho aí tá bom? manda o monitor para cá tá com cinco monitores aí pessoal então era mais isso que eu queria mostrar para vocês mesmo esse é o novo estúdio do podcast fala aí a segunda temporada né? parabéns cara parabéns mesmo porque montar isso aí não deve ter sido fácil assim já tirou pelo áudio pela mesa mérito total vocês aí que estão vendo esse vídeo vão lá e se inscrevam no canal do Fala aí vou deixar o link aí na descrição para vocês também dar uma força uso câmeras PTZ se vocês quiserem ver a imagem das câmeras PTZ que eu tenho já estão aí tem dois episódios que nós já começamos a gravar com ela estou super feliz né? o som desse microfone com aquela mesa aquilo na verdade não é uma mesa é um estúdio é um investimento um pouquinho alto mas é de grande valia eu não vi ninguém fazendo mas acho que até para gravar instrumento ela deve ser muito boa porque assim ela tem muitas configurações assim que você pode extrair né? porque cara é eu vou ter que se vocês me pedirem depois a gente passa mas e assim ela tem entrada combo ou seja ela tem entrada P10 entrada XLR então você pode plugar um instrumento na guitarra aí acho que ele aguenta é tem muita coisa na mesa que te deixa muito mais tranquilo né? ela é digital também então ela tem a entrada USB-C ela vem direto no computador e do computador ela já já vai toda processada você não precisa limpar áudio vai todo limpo tem os processos dela inclusive ela tem um processador que é essa Revolution preamps e esse app esse preamps aí é legal porque você consegue ter um ganho extra no microfone você não precisa comprar um Cloudlifter ou um preamplificador pra ter um ganho maior sem gerar ruído só a mesa já é o suficiente isso é um diferencial bem legal dela né? outras mesas também novas no mercado tem isso também eu acho que a que tem mais em conta que é uma que eu tô até pensando em comprar é a da Zoom a Zoom PodTrack P8 né? mas a da Tascan que também tem uma pra podcast se você lembra o nome dela Tascan Quadcast uma coisa assim e essa da Rody também tem preamps aí é bem legal só botar só microfone já vai trazer ganho vai ter Phantom Power pra quem gosta de microfone condensador é legal é uma mesa assim profissional a melhor que tem no mercado pra podcast eu acho que não tem nada igual a PSEX Processors então são coisas assim de última geração pra podcast mesmo né? foi trabalhada pra podcast é claro que você pode ser pra música pode ser pra rádio rádio web então tem várias pra rádio velho eu acho que casa também viu? coisas ali que essa mesa faz não sei se eu deixei de falar alguma coisa mas se não depois vocês me perguntam ainda tava meio bagunçado aqui ah também comprei um ar-condicionado fala fala depois quais são as projeções futuras aí o que você quer adicionar ah esse ar-condicionado aí né mas é de janela né? as pessoas ar-condicionado porque é um é um custo que às vezes a gente monta pensa em todos os detalhes não pensa no ar-condicionado e quando vê dois mil três mil reais pra pagar em um ar-condicionado aí pra poder sei lá ter um ambiente saudável pra gravar um podcast né? e aí onde colocar esse ar-condicionado pra que não faça tanto barulho aí é o desafio aí é o desafio entram mas parece que bem ali no canto tem uma janela mas aí ficou legal inclusive tem a cortina pra tentar tirar um pouco mais de ruído do ar-condicionado é interessante atrás tem um ar-condicionado de janela que eu acabei colocando também acabei ganhando de um colega né? e agradeço que bom né velho já gastou tanto aí com o road aí ganhar um um ar-condicionado faz diferença é uma coisa boa ele viu porque nossa se não fosse é um ar-condicionado muito forte por sinal viu? beleza pessoal? então como eu falei pra vocês é mais isso daí mesmo essa mesa controladora é muito boa né? mas eu tenho controle remoto das câmeras as câmeras a gente não mexe muito né? a gente já deixa de um certo padrão pra não estar mexendo tá? acho que é só isso mesmo né? tem alguns enfeites né? da da estante ali pessoal mas é mais ou menos isso aí tá bom? se quiser saber de mais alguma coisa aí fala com a gente que a gente tá disponível e aproveita já siga a gente né? compartilha essa informação pra outros colegas aí ele vai pedir pro pessoal se inscrever vai se inscrever vamos ver aqui antes pra terminar um podcast aqui dele aqui como é que fica o cenário dele olha aí vai falando aqui que depois a gente vai passando o nome de vocês aqui tá bom? olha o que eu falei aqui tudo um branco chapado não tá feio não tá bem legal né? só acho que ficou muito poluído aí aí você vê esse rack aqui dá pra ver o fio tudo de linha talvez diminua ele um pouquinho é muito fio também né velho não dá nem pra pra tirar esses fios aí é um desafio mas aí é o que eu falei do tripé da quarta câmera se ele ficasse pra cima não estaria no ambiente o ambiente ficaria mais clean né? Ricardo Melo a Guinailda tá aqui também ufa conseguia entrar porra Guinailda o problema tava sendo com nós aqui aí eu acho que ele não tá com a luz de fundo não a azul né? nele mas beleza a gente tava quase pra se acertar ali ó ele podia por exemplo em vez desses bonequinhos tem aí marcas apoiadoras do podcast essas coisinhas né? bom o Vinícius tá aqui também mas vamos lá Rogério o pessoal tá querendo saber o que eu acho legal aqui também o pessoal tava vamos ver aí o Rogério pô a dele tem a luz ali aquela luz quando bate ali a azul talvez ele tenha outra luz aqui atrás né? querendo saber um pouco desse lilás aí acho que lá é azul e aqui é lilás funciona acho que luz é um elemento primordial pra você tirar diversidade no seu estúdio de cenário tendo um cenário só né? você consegue ter cores diferentes aí você consegue montar ambientações diferentes e é isso aí pessoal terminando mais um vídeo aqui no Calacolab espero que você tenha gostado se você quiser uma consultoria pra montar seu estúdio de podcast seu estúdio individual a gente oferece serviço entre em contato com a gente aqui entre em contato no Instagram ou por aqui que a gente desenrola isso pra vocês normalmente na consultoria a gente vai ter reunião online eu vou passar uma planilha com todos os equipamentos com link review de vários produtos que você possa comprar e aí vou ficar com você até você montar seu estúdio de podcast é isso aí pessoal ou se você também quiser pra videoaulas pra montar curso ah André eu quero dar curso em casa como é que eu monto o meu cenário eu também posso dar essa consultoria pra você pessoal muito obrigado pela atenção se inscreva no canal dê um like vão lá no canal do Fala aí também o link tá na descrição e até o próximo vídeo e aí